Olá pessoal, hoje vamos falar sobre corretores de custo zero. Nos últimos tempos tem aparecido uma corretora em boga aqui na Europa, que é a Trading 22, que é uma corretora de custo zero, certa forma para regularizar com outras corretoras de low cost, como por exemplo com a DeGiro. Hoje o vídeo que vou fazer é um vídeo comparativo para tentarmos perceber se vale a pena utilizarmos esse tipo de brokers, ou seja, se vale compensa utilizarmos brokers de custo zero e vamos tentar perceber onde realmente eles ganham o dinheiro. Eu sei que esse vídeo vamos falar só de duas empresas, a DeGiro que é mais popular na Europa e a Trading 22, que é uma nova corretora de custo zero. No entanto, para quem está no Brasil, certa forma que utiliza a Clear, certa forma vai gostar do que vai haver aqui, porque muitas das coisas que nós falamos aqui vão se adequar para a Clear e vocês vão perceber realmente se vocês estão a poupar ou não dinheiro na Clear. Neste caso, vamos fazer um comparativo entre a DeGiro e a Robinhood. Mas, antes de mais, vamos ver um pequeno disclaimer, pessoal. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Jamestore Club. Antes de começarmos o vídeo, gostaria que vocês colocassem aquele gostozinho e claramente que se o inscrevessem aqui ao nosso canal para fazê-lo crescer. Ora bem, então como é que funciona a Trading 22 e outras corretoras de custo zero? Na prática, vocês têm que perceber que essas companhias têm que ganhar algum dinheiro. Porquê? Porque se não ganhassem dinheiro também não estariam a funcionar, porque o sistema, os servidores custam dinheiro de manutenção, por isso tudo tem custos e há um ditado que digo sempre, se tu não pagas pelo produto, então o produto é isto. Por isso, de certa forma, temos sempre a questionar e temos também a perceber como é que as companhias que executam as nossas ordens ganham o dinheiro para saber se é vantajoso ou não. Eu vou fornecer uma folha de cálculo que vocês vão descarregar no link na descrição e essa folha de cálculo, de certa forma, é folha de cálculo. Vou mostrar daqui a um bocadinho que vamos comparar a execução de ordens entre a DeGiro, que é um broker muito popular aqui na Europa de corretagens muito baratas, mas também são baratas porque têm uma grande selipagem. E o que é que significa isso? Que quando envio uma ordem de compra ou de venda, DeGiro não executa logo a ordem e espera que outras ordens cheguem para fazer um bolo maior para as corretagens delas serem menores e assim tu também pagas uma corretagem muito, muito, muito pequenina. Ou seja, tu pagas menos corretagens, no entanto, tu pagas se calhar um bocado mais pelo preço de execução e, de certa forma, pode ter algum efeito na tua rentabilidade caso operes com grandes também estudo de capital. Algo parecido também se passa com esse tipo de corretores de corretagem zero tipo a Trading 22, a Clear, a Brasileira e também a Robin Hood. No entanto, essas companhias têm algumas formas de ganhar dinheiro. A primeira forma é a venda de order flow. O que é que significa a venda de order flow? Na prática, eu tenho uma ordem, mando executar a minha corretora, mas a minha corretora, em vez de enviá-la para o mercado regulado, envia para o mercado OTC e quem executa essa ordem são, de certa forma, Market Makers, ou seja, plataformas HFTs. E, de certa forma, essas plataformas, bem em nossa ordem, vão comprar mais cedo a nossa ordem e depois revendam-nos a nós. Ou seja, na prática, é aqui um gapzinho de 1 ou 2 cêntimos, que pode não parecer muito, mas quando se trata de muitas ações ou de um grande valor, de certa forma, aqui pode estar a diferença. Eu tentei perceber se a Trading 22 vendia order flow. Eu posso-te assegurar, sem dúvida nenhuma, que a Robin Hood faz isso. Aliás, a imagem que vocês estão a ver agora é o pagamento que a Citadel e outras empresas HFT pagaram à Robin Hood por executar as ordens dos seus clientes. Ou seja, na prática, a Robin Hood ganha dinheiro, quem lhe paga o dinheiro não são os clientes, mas os Market Makers. Por isso, existe aqui um conflito de interesses elevadíssimo. E eu tentei perceber isso na Trading 22. Andei a verificar aqui nos vários blogs e fóruns. O que nos diz a Trading 22 é que não há venda de order flow. Ou seja, indicam que não vendem nossas ordens. Ou fiquem um bocadinho a desconfiar e fiquem um bocado mais a desconfiar, ainda mais quando dizem que as nossas ordens são enviadas de mercado. O vídeo que vocês vão, certa forma, ver no monitor do meu computador, certa forma, é uma comparação entre uma execução de ordem da Giro e uma execução de ordem também da Trading 22. E vocês vão perceber que, na prática, a Trading 22 não envia as ordens de mercado, mas sim envia as ordens numa plataforma OTC, Over the Counter. Por isso, na prática, se não nos vendem os order flow, então a Trading 22 é a nossa contraparte, ou seja, está a parar contra nós. Se for assim, também não há problemas. Nós já estamos habituados nisso, quando trabalhamos com corretores CFDs ou também com corretores foras, em que os nossos brokers são as nossas contrapartes. No entanto, vamos ver também quais são as grandes diferenças, aquelas pequenas e grandes diferenças que podem fazer com que se vale a pena ou não vale a pena esse tipo de companhias. Vamos então ver o nosso monitor, pessoal. Pessoal, vamos então ver no Acred o meu monitor. Vamos olhar para duas plataformas, a Trading 22 e vamos também compará-la com a Giro. Também vos vou fornecer uma folha de cálculo para que vocês percebam quando é que fica mais em conta comprar uma ação ou já ações na Trading 22 ou quando utilizar outro tipo de plataformas. Vamos tentar primeiro perceber que se a nossa companhia, de certa forma, opera num mercado ou TCO ou não. A Giro, eu sei perfeitamente que eu opero num mercado regulado. Agora vou mostrar aqui a tela. Essa aqui é a minha carteira da... Carteira não. Isso aqui é a minha plataforma da Giro e esta aqui, que vocês estão a ver aqui de lado, é a plataforma que eu tenho da Trading 22. Digamos, eu fiz a inscrição há um par de semanas, comecei a experimentar aqui a plataforma. Atualmente tenho aqui 100 paus, 100 euros aqui disponíveis, portanto, bem, quando se começa a experimentar corretoras, nós não começamos logo a meter lá todo o dinheiro disponível, começamos a meter pouco a pouco a ver se a plataforma é confiável ou não, se executa bem as ordens ou não se executa bem as ordens. Mas o que vamos agora tentar descobrir é se essa plataforma, a Trading 22, de certa forma, quais são as vantagens e desvantagens. Em primeiro lugar, a grande diferença que noto entre essa plataforma e a Giro, sem dúvida nenhuma, é o acesso aos mercados, enquanto na Giro, que vocês estão a ver aqui, eu tenho acesso ao mercado português, ao mercado europeu, ao mercado norte-americano, Hong Kong, Japão, Singapur, eu tenho opções, futuros, obrigações, ou seja, eu tenho aqui uma panóplia brutalíssimo de ativos. E se nós formos ver aqui, por exemplo, a nossa plataforma da Trading 22, vemos claramente que é um bocado limitante, porque olhamos para aqui, para ações, vemos aqui, temos aqui acesso a ações da Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Netherlands, que é a Holanda, França, Espanha e Suíça, ou seja, faltam aqui muitas bolsas, por exemplo, a bolsa de Hong Kong, falta a bolsa portuguesa, falta a bolsa italiana, etc. E mesmo tendo acesso, por exemplo, ao mercado espanhol, posso dizer que nós não temos acesso a todas essas ações espanholas, por exemplo, vou por aqui uma ação Erkos, que é uma empresa espanhola de cloro, e vemos claramente que não aparece aqui na plataforma, percebemos que existe aqui uma grande limitação. Outra coisa interessante também tem a ver com a limitação dos ETFs, tem aqui alguns ETFs mais populares, mas a maior parte deles estão ou negociados na bolsa de Londres ou na bolsa da Alemanha, mas, no entanto, também temos aqui uma grande limitação de acesso a ETFs. Ora bem, em questões também temos aqui acesso a outra coisa muito importante, ações fracionadas, mas em questões de ações fracionadas é só relativamente ao mercado norte-americano, e aqui temos aqui um acesso monstruoso a milhares de ações norte-americanas, por isso aqui não vos vai faltar ações, mas se vocês não encontrarem aqui uma ação, então, na Giro, vocês vão encontrar esse ativo, ok? Ora bem, vamos então mostrar aqui uma coisa muito interessante, é tentar descobrir se uma certa plataforma de Trading 22 é para um mercado regulado, ou seja, se executa as nossas horas diretamente no mercado de Londres, ou no mercado de Nova Iorque, ou do Nasdaq, ou se opera no mercado do OTC, se vende as nossas ordens, ou se opera no mercado over the counter do tipo OTC, que é chamadas Black Pulse. Para tal, é um teste muito simples, nós metemos aqui um instrumento financeiro, por exemplo, aqui a Google, Google, deixa eu pôr aqui condições, Google, temos aqui alfabet, não é? e o que nós temos que olhar aqui é sempre para o preço maior e o preço menor. Aqui o preço mais pequeno foi 135.86, e aqui o mais alto foi 144.73. Vamos aqui à Giro, e vamos então procurar esse ativo, vamos por aqui Google, vamos por aqui o Google então, Google, temos aqui alfabet, então a alfabet foi negociada, o mínimo 1436, e o máximo 1444.50, por isso vamos olhar para aqui, para os valores que nos deu a Trading 22, vemos claramente que o mínimo aqui, 1435 contra 1436, ou seja, aqui o valor de execução é mais baixo, por isso nós vemos claramente que estamos a operar no mercado do OTC contra Market Makers e não contra outros players, ou seja, na prática existe aqui a possibilidade da Trading 22 vender-nos, vender a nossa order flow a terceiros, depois o que o terem em nossas ordens, ou seja, aqui é um gap interessante de preço, mas também pode ser que a Trading 22 seja a nossa contraparte, ou seja, esteja a operar contra a nossa carteira, ou seja, nós metemos a nossa ordem, e quem está do outro lado não é o mercado, mas sim a própria Trading 22, e vemos aqui claramente que existe aqui uma diferença de preços mínimos e máximos executados no mercado regulado, vemos que no mercado regulado o mínimo foi 100, e no mercado regulado foi 1436, e aqui foi 1435,86, e aqui o máximo foi 1444,73, e aqui 1440,50, ok? Vamos ver aqui, vamos comparar aqui com outra, uma MRO, outra ação que já não tenho na carteira, se ir por Tron e Stock, vamos comparar-se aqui com também outro ativo, a MRO, por exemplo, a MRO, vamos ver então aqui o mercado, o que nos diz a Trading 22, então o mínimo da MRO foi 6,53, e aqui depois foi o mínimo 6,53,99, o máximo foi 6,70, 6,70, ou seja, vemos que não é em todas as ações que existe essa diferença, no entanto, vemos claramente que existe essa diferença, as nossas ações e ativos, não são executadas no mercado regulado, e sim no mercado, no mercado OTC. Uma coisa muito interessante, que eu quero vos dizer aqui, é que vocês não metam stop loss, nessa plataforma de Trading 22, por causa desse aqui, isto aqui, de certa forma, foi uma vela muito estendida, que existiu nesse ativo da Trading 22, e se nós olhássemos, por exemplo, para a plataforma real, ou seja, para os valores reais, vimos que esses preços, aqui no mercado real, nunca foram executados, ou seja, esse tipo de spikes, que vocês estão a ver aqui, por exemplo, na MRO, mas também podia ser em outros ativos, isso sim existe na Trading 22, por isso, muito cuidado, vocês não metam stop loss, porque os vossos stop loss, de certa forma, serão berridos, por spikes, que não acontecem no mercado regulado, e que acontecem normalmente, nesse tipo de plataformas, por isso, aqui um alerte, que quero deixar já, vocês, quando depurarem com o Trading 22, muito cuidado, com os vossos stop loss, se vocês meterem stop loss, pelo menos, metam um limite, no entanto, vocês estão a ver aqui, uma diferença, que eu não vejo aqui, também, nessa plataforma, Trading 22, com o low bid, e com o low ask, ou seja, não sei quais são as pontes do mercado, e se olhásse aqui, por exemplo, por exemplo, aqui para, para, adigir, vemos claramente, qual é o meu, qual é o valor que estão a comprar, ou seja, o valor, o que eu teria que vender as minhas ações, e qual é o valor de venda, ou seja, o valor que eu teria que comprar, por isso, existe, de certa forma, também, aqui uma capacidade, por parte da empresa Trading 22, para indicar, qual é o mínimo máximo, do seu mercado, um bocado opaco, por isso, muito cuidado, e vamos agora, experimentar, então, algumas diferenças, vamos voltar outra vez, para o Google, que nós vimos aqui, uma diferença, entre o Bidio Ask, entre máximos e mínimos, entre as duas plataformas, vamos então, às duas plataformas, então, vou por aqui, só outra vez, Google, Google, ok, então, vamos então, vamos então, comparar preços, vou-vos facultar, essa folha de cálculo, que é uma folha de cálculo, que dá para perceber, quando é que fica mais barato, utilizar, uma companhia, versus a outra, ou seja, na prática, aqui indica, os custos, os custos, que nós temos, com, com os vários ativos, na prática, isso indica, se está vermelho, se está vermelho, que os custos, são mais caros, na 3212, que na de giro, se estiver a verde, significa que os custos, são mais baratos, que na de giro, o que eu quero dizer, com isso, é o seguinte, se nós, como quiséssemos, comprar ações da Google, na, na, perdão, se nós quiséssemos, comprar ações da Google, na de giro, se tivesse, se tivesse a verde, fica muito mais em conta, comprá-la na 3212, por isso, é uma questão, de nós vermos, onde é que fica mais barato, até, quando fica mais barato, por isso, vamos meter aqui, os valores, máximos e mínimos, que nós temos, por exemplo, aqui na 3212, é 1444.73, 1444.73, vamos então, aqui a, a de giro, qual foi o valor máximo, 1444.50, então, vamos aqui, 1444.50, então, vamos ver, que, nós comprando, duas ações, fica mais em conta, comprar na 3212, vamos ver, quando é que fica mais caro, comprá-la na 3212, eu pus aqui, várias, várias, hipóteses, caso nós comprássemos, móveis por ano, esse valor da, da Google, 12 vezes por ano, 24 vezes por ano, e claramente, 48 vezes por ano, ou seja, para tentar perceber, quanto é que fica mais barato, porquê? porque eu meti aqui, nos preços de cortagem, da de giro, os preços de conectividade, ou seja, se eu quiser comprar, se eu nunca fiz nenhuma ordem, nos Estados Unidos, se quiser, operar nos Estados Unidos, eu vou pagar um fee, de 2,5 reais anual, por ter acesso, ao mercado norte-americano, se quiser, ir para a bolsa, de Nova Iorque, para a bolsa de Nova Iorque, ou Londres, ou Frankfurt, também pago, do giro e meio anual, ou seja, cada bolsa, tem que pagar, do giro e meio anual, por isso, quantas mais vejo operar, maior será diluído, esse valor nas cortagens, vamos agora experimentar, outro ativo, a Google, um valor muito maior, vamos experimentar, se calhar, com um ativo, menos líquido, por exemplo, vamos aqui, a Trading 22, encontrar, um valor que seja, pouco líquido, vamos então, o mercado espanhol, por exemplo, são o segundo, Stocks, ou seja, vamos então, aqui ao mercado espanhol, dessas todas, semana, vamos por aqui, essa Fluidra, por exemplo, vamos por aqui, essa Fluidra, ou seja, tem um, o preço mínimo executado, até agora, foi 11.99, e o máximo, foi 12.13, vamos então, aqui a AdGiro, também encontrar, esse ativo, esse ativo Fluidra, são o segundo, Fluidra espanhol, ok, Madrid, ok, vamos ver, qual foi a bolsa, que pertence aqui, a Fluidra, a bolsa espanhola, ok, muito bem, então, vamos ver aqui, fazer a mesma coisa, o vídeo ASC, então, o mínimo da plataforma, a Trading 21, é 11.99, aqui o mínimo, é 12.2, vemos aqui, um gap interessante, o máximo, foi 12.26, e aqui é 12.30, ou seja, vamos tomar esses valores, 12.26 e 12.30, 12.26, 12.30, então, vamos ver, qual seria o valor, a ter mais em conta, vamos por aqui, a 100 ações, ou seja, o que nós vamos tentar perceber, a partir de que valor, compensa muito mais, operar na AdGiro, ou seja, aqui já compensa, operar na AdGiro, a partir de 1000€, ou seja, a partir, até ser que 600€, é mais, é melhor operar aqui na Trading 21, vamos por aqui, vamos ver qual é aqui a diferença, a partir de que valor, ou seja, a partir de 980€, fica muito mais em conta, neste tipo de ativos, ou seja, ativos poucos líquidos, operar aqui na AdGiro, na Trading 21, ou seja, o que nós temos de tentar perceber, em primeiro lugar, é quantas vezes operamos por ano, se operamos muito, se operamos pouco, e se nós queremos operar em ações muito líquidas, ou pouco líquidas, quanto menos líquidas for o ativo, maior será a selipagem, o spread na Trading 21, ou seja, embora não pagas cortagem, vais pagar muito mais pelas ações, por isso, vemos aqui claramente, que se tu operasses, por exemplo, essa ação que é fluida, essa fluida, deixa eu ver se está bom, 12.30, exatamente, 12.26, 12.30, se nós operássemos, por exemplo, 48 deparações por ano, nós teríamos de gastar, 125 euros, a mais, se operássemos pela Trading 21, por isso, nem tudo que seja mais barato, é o mais barato, por isso, muito cuidado, com as corretoras zero, essa corretora, parece-me muito válida, para ações muito líquidas, ou seja, quando estamos a falar de Google, Alphabet, Facebook, ou seja, ações que são negociadas, e muito nos mercados, o spread é menor, ou seja, tu pagas muito menos pelo spread, e poupes realmente dinheiro, ou seja, na prática, a Trading 21 é muito válida, sim, para ações norte-americanas, sim, para ações muito líquidas, mas não muito, para ações pouco líquidas, em que aí vais pagar muito, por esse spread, ou seja, mais vale utilizar de giro, e muito mais ainda, utilizar plataformas, como a Interactive Brokers, porque aí, pagas um bocado mais cortagem, mas, a execução é ainda muito melhor, que a execução da DGiro, no meu parecer, um dia desse, até faço a comparativa, entre as telas plataformas, e vejo até, a partir de que valores, a partir de que ativos, é interessante utilizar, Interactive Brokers, em contraparte da DGiro, ou a Trading 21. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, aqui do vídeo, antes de mais, já está disponível, o nosso Libro, já, por fim, após alguns anos, de dizer que já estava quase pronto, já está pronto, e também, já podem conseguir, através daqui do link, é um dos livros mais espetaculares, que vocês podem encontrar, não é por ter sido escrito por mim, pois eu tenho certeza absoluta, que vocês vão gostar, vai estar aqui no link, da inscrição, o livro, para de perder dinheiro, como investir realmente, nos mercados financeiros, que vocês gostem, e até já.